Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês, a nossa apresentadora, Angel. Hello, hello, senhoras e senhores, Serol's Pride's Presence. É... Olha que essa merda, cadê esse homem? Isso, fica quieta, garota. Ele, o homem, o peixe, o herói. Aquaman! Não, é flipeza! Que porra é essa, Michael? É um golfinho. Não percebeu, não? É um golfinho. É golfinho, gente. Olha... E quem é que vai arcar com o meu prejuízo? Você, garota. Ah, você que... Eu, hein? Pai! Grota agressiva, maluca! Sua traidora! Eu quero o Jason Mama! Para de show, que isso aqui não é meia permuta, não! Você não tem dinheiro nem pra contratar um Robert Hatchford com a cara igual uma passa! Olha aqui, você não fala do Robert Hatchford, não! Pelo amor de Deus, o que eu vou falar pros meus seguidores? Eles estão esperando o Jason Mama! Faz uma live aqui, chubiruba! O que aconteceu, garota? Ai, tava super empolgada com essa celebridade, poxa! Fica na boate, pega o homem que resolve. E as pessoas que estão na fila, cara? Elas estão querendo ver uma celebridade, poxa! Tudo bem assim, eu ainda passo por uma Julia Roberts, mas e Tereza? Passa pelo quê? O professor Aloprado? Eca! Ai, caí aqui, gente! Me segura! Ai! Aiê! Gente! Michael! Michael! Aiê! Aiê! Gente, vocês estão sem visão! Miami adora um animal, menino! Aiê! Vocês pensam que os animais não têm sentimentos, não? Os animais têm sentimentos, poxa! Por que você foi tão dura com o Michael? Cara, mãe, por que eu tô desesperada? O que eu vou falar pros meus seguidores? Eu vou perder todos os seguidores desse jeito! Não importa! Você não podia ter feito isso com ele! Caramba! Tudo que ele fez foi pra arrumar um emprego! Foi pra poder levar você pra fazer as coisas! Aliás, tudo o que o Michael faz na vida é pra sua felicidade! Ah, eu sei! Mas eu sei! Que ele nunca consegue! Ai, garoto! Gente, foi um sucesso! É? Sucesso? Mas sucesso como assim? Assim... Cara, você não tem noção! Não! O pessoal achou que... Assim... É... Forma de protesto... Ah... Gente, foi um sucesso! Foi um sucesso! O pessoal achou... O que que você imagina, assim, que foi? Não sei! Uma coisa assim de proteção aos animais? Exatamente! Foi isso! Tiveram duas ações? Chubiruba! Eu tô até pensando em me especializar um pouco mais nisso, sabe? De repente fazer umas outras imitações de animal à extinção. Como por exemplo, o dinossauro! Ah, eu tô tão orgulhosa de você! Quem precisa de um Aquaman tendo um golfinho tão sexy que nem você? Você me perdoou? Claro que eu perdoo, Chubiruba! Ai, eu vou fazer um vídeo aqui porque meu namorado é praticamente o Leonardo DiCaprio! Os porto-riquenhos amaram a festa, cara! Eles tudo me chamando de Ariel, dona Jo! Ah, que amor! Eu consegui o contato de vários, Jéssica! Sério? Viado, tu tá com o rabo pesado, hein? Gente, deixa... Um instantinho! Ai... Ah, meu pagamento! O golfinho, o treinador do golfinho, o cara que treina o treinador e tal... Comida! E comida! E tem que me pagar também, né, linda? Cadê o meu, meu amor? Porque eu trabalhei na festa, né? Trabalhou nada, bicha preguiçosa! Quem tá merecendo é o Maikin! Sim! Maikin tá merecendo! Ah! Maikin trabalhou a beça! Trabalhei, linda! Vou contar aqui... Sai daí! Sai daí agora que eu que sou manager dele, garota! Eu que vou pagar! Toma! Que beleza! Olha só isso, dona Jo! Finalmente eu consegui dinheiro pra levar você e a Jéssica pra Disney! Mas se a senhora quiser ir pra Orlando... Ela pode ir pra Orlando, ela pode ir pra onde ela quiser. Passa lá no quarto pra te dar as dicas de onde você brincar lá no parque. Olha aqui, garota! Não me segura! Não!